1, 2, 3, 4, 5 E no pé, Tia Nô? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 Agora que já contamos quantos dedos temos em uma mão e quantos dedos temos em um pé, a Tia Nô vai ensinar uma musiquinha para vocês. Fecha a mãozinha, bem fechadinha. Todo mundo canta junto com a Tia Nô, tá bom? Quantos dedos temos nessa mão? 1, 2, 3, 4, 5 Quantos dedos temos em um pé? 1, 2, 3, 4, 5 Muito bem! Um beijo! Tchau!